Quais os benefícios de não ter canos na irrigação da lavoura? Durante anos, o sistema de encanamento para irrigação tem sido utilizado. Não é à toa que os sistemas de irrigação móveis são mais comentados no momento, principalmente por produtores de pequeno e médio porte. Hoje vamos abordar alguns pontos interessantes entre ambos e apresentar os seus contrapontos, para se ter a certeza de que os sistemas móveis para irrigação são a solução que você busca. Tubulação móvel versus tubulação fixa. Em ambos, o produtor administra a quantidade de água necessária para a cultura, além de economizar a sua disponibilidade hídrica. Já um ponto contrário entre ambos é o sistema em si, pois as tubulações fixas necessitam de um planejamento estratégico da área a fim de que a plantação toda seja coberta pelo sistema. Em contraponto, o sistema móvel, justamente por permitir uma maior mobilidade, dispensa planejamentos ou obras de implementação. Outra questão é o custo. Enquanto a irrigação por tubulação fixa é muito custosa pela mão de obra empregada em sua manutenção, o móvel tem custos de manutenção consideravelmente menores, além de não necessitar de grandes reparos para o seu manejo. Benefícios em não ter canos de irrigação na área. Agora vamos falar especificamente sobre os carretéis de irrigação, que são nossa especialidade em sistema móveis. Bom, o carretel móvel não necessita de grande sistema de tubos, fazendo com que não haja problemas gerados pelo deslocamento de maquinários. Isso porque no sistema por tubos, uma das maiores preocupações é o custo de manutenção em virtude do translado de maquinários pesados. Por isso, também é uma opção mais amigável ao solo, já que não apresenta nenhum componente que possa gerar erosões, por exemplo. Outro ponto é com a implementação. Por ser móvel, a única tubulação envolvida é a que leva água até o carretel. Sendo assim, praticamente qualquer terreno está apto a utilizar em nossa irrigação móvel, incluindo também qualquer tipo de plantação. Por fim, você não fica refém de uma única área. Principalmente para quem faz o manejo de cultivos, com um sistema fixo, seria necessário cobrir uma área muito maior. Já com o carretel, apenas um sistema é capaz de cobrir todas as áreas cultiváveis, apenas manejando a irrigação. Além dos benefícios em não ter tubulações fixas, é um sistema bem fácil de operar e realizar manutenções periódicas. Tanto é que todos os nossos usuários receberam o treinamento por vídeos e hoje operam por conta própria os seus carretéis. Fácil, não é mesmo? Sem preocupações com a mão de obra especializada. Então, para você que gostou dessa opção e quer saber mais sobre os benefícios, converse com um especialista agora mesmo. Fique no link que está na descrição deste vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Até a próxima! Se você está interessado em fazer chover, a hora é agora. Toque no link que está na descrição deste vídeo e fale com um especialista no WhatsApp.